Olá turistas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem! Hoje o canal falará e mostrará as 5 maiores regiões metropolitanas brasileiras vistas pelo Google Maps. O que a gente fez? A gente foi lá no Google Maps e tiramos em mais a cada 10, 5, 2 quilômetros de altura com foco na cidade sede para a gente ter uma dimensão dessas regiões metropolitanas. Mas antes eu vou pedir caso você ainda não seja inscrito no nosso canal para se inscrever e virar um turista também e curtir os nossos conteúdos que são conteúdos bem interessantes. E se você já é um turista, já vai deixando seu joinha para o nosso canal continuar crescendo. Então agora vamos para o vídeo! As maiores regiões metropolitanas brasileiras vistas pelo Google Maps Começamos o nosso top 5 aqui com Porto Alegre. A região metropolitana de Porto Alegre é composta por 34 municípios e tem uma população estimada segundo o IBGE em 2020 em 4.363.027 habitantes sendo que destes 1.488.252 residem na cidade de Porto Alegre o que corresponde a 34,1% da população da região metropolitana. Vejamos agora a região vista pelo Google Maps. Em quarto lugar, região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal. e em torno. Essa região é formada por 23 municípios e teve uma população estimada no ano 2020 em 4.709.082 habitantes sendo que destes 3.055.149 habitantes residem em Brasília o que corresponde a 64,9% do total de toda a população da região. Vejamos agora a região vista pelo Google Maps. Em terceiro lugar, Belo Horizonte. Belo Horizonte A região metropolitana de Belo Horizonte é formada por 50 municípios e teve a sua população estimada no ano 2020 em 6.006.091 habitantes sendo que destes 2.521.564 habitantes residem na cidade de Belo Horizonte o que corresponde a 42% do total de toda a população da região. Vejamos agora a região vista pelo Google Maps. Rio de Janeiro A região metropolitana de Belo Horizonte A região metropolitana de Belo Horizonte Em segundo lugar, Rio de Janeiro A região metropolitana do Rio de Janeiro é composta por 21 municípios e teve a sua população estimada no ano 2020 em 12.819.912 habitantes sendo que destes, 6.747.815 habitantes residem na cidade do Rio de Janeiro o que corresponde a 52,6% do total de toda a população da região. Vejamos agora a região vista pelo Google Maps. e aí o e aí Ah e e e e ah e e E em primeiro lugar, São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios e sua população foi estimada no ano 2020 em 21.893.841 habitantes. Sendo que destes, 12.325.232 habitantes residem na cidade de São Paulo, o que corresponde a 56,3% de toda a população da região. Vejamos agora a região vista pelo Google Maps. Legenda por Sônia Ruberti E aí turistas, gostaram de ver as regiões metropolitâneas brasileiras vistas pelo Google Maps? Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e curtir nossos conteúdos. Ah, e siga-nos no Facebook e no Instagram também. Um grande abraço e até o próximo vídeo!